O Dica Simples hoje traz pra vocês a receita de 6 litros de lava-roupa concentrado super potente de coco feito com sabão em pó caseiro de coco com apenas dois ingredientes muito fácil de fazer venha comigo conferir o passo a passo então, aqui na minha bacia nós vamos colocar 500 gramas de sabão em pó caseiro de coco que temos aqui no canal esse sabão gente ficou super potente, tá limpando muito eu vou deixar o link desse sabão logo aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? então você vai aprender a fazer esse sabão em pó e nós vamos usar aqui, gente, 2 litros de água fervendo pra gente poder dissolver o nosso sabão em pó aí eu vou colocar um pouco vamos misturar bem aqui e se você tiver algum sabão em pó caseiro você pode fazer com qualquer sabão em pó caseiro, tá gente? mas tem que ser o caseiro, pra essa receita, não é o de mercado não, viu? pra de mercado eu vou deixar um playlist aí, nós temos sabão de mercado mas esse é com sabão caseiro que foi feito com uma base com soda e óleo vamos misturar bem vou colocar mais um pouco de água fervendo e vamos continuar misturando ele dissolve bem rápido por ser sabão caseiro agora eu vou colocar o restante da minha água e vamos continuar misturando bem até que ele dissolva todo por completo agora, gente, nós vamos começar a colocar água em temperatura ambiente nós vamos usar 3,5 litros de água em temperatura ambiente aqui eu tenho 3 litros, tá? aí eu vou colocando e misturando bem é uma receita bem simples, tá? bem fácil de fazer e um lava-roupa super concentrado super potente olha só como que tá dando a espuma e se você ainda não viu a receita do sabão em pó, gente corre lá pra você conferir porque vale a pena fazer, tá? porque ficou top demais então eu já coloquei aqui os meus 3 litros de água, tá? e vou continuar misturando bem e aí e aí e aí e aí e aí Misturando bem. Agora, aqui eu tenho 500ml de água com uma colher de sopa de sal. Vou usar sal porque todo mundo tem o sal em casa. Estou usando essa colher aqui, essa medida, tá? Colher de sopa. Aí você pode colocar o sal, a barrilha ou o bicarbonato. Aí eu vou colocar, como o meu sabão em pó já tinha bicarbonato, aí por isso eu estou usando o sal, tá gente? E é mais fácil também porque todo mundo tem em casa. Aí você vai colocando aos poucos e misturando bem. Então aqui nós já temos 6 litros de lava-roupa concentrado de coco. E olha só que lindo que está ficando o nosso sabão. Com apenas 2 ingredientes. Então se você tem sabão em pó caseiro ou sabão aí que dá pra você fazer o sabão em pó, faça e faça sabão líquido. E misturem bem, tá gente? O segredo de um bom sabão é você misturar bem. E agora eu vou mostrar pra vocês como que ele está. Olha só, que lindo. Porque ele está quente, né? Porque eu usei água quente. E eu vou deixar ele esfriar. Abaixar essa espuma. Aí eu volto pra gente poder finalizar a nossa receita, tá? Agora, gente, vou mostrar pra vocês como que ficou o meu lava-roupa concentrado de coco. Que já está 24 horas no descanso. E eu estou apaixonada com esse sabão. Porque, gente, ele está muito lindo. Olha só esse aqui. A consistência. Cabe mais água, mas eu não vou colocar, tá? Eu vou deixar ele nessa consistência. Está super concentrado. Perfumado. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Como que ele tá limpando? Estou apaixonada com o resultado. Então, eu tenho um sabão aqui que vai limpar muito, tá? Roupas bem suja, né? Então, que vai limpar muito. Olha só, acho que tá dando pra ver, né? E meia, não é um negócio que limpa fácil, né gente? E essa é a nossa receita de hoje. Simples, fácil, econômica e rápido de fazer. São 6 litros de lava-roupa de coco concentrado, super potente. E eu espero que vocês tenham gostado. Então, deixa aí bastante joinha pro fortalecimento do canal. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve. Ativa o sininho lá pra você ser notificado todas as vezes que eu postar. Compartilhem nas suas redes sociais com seus amigos e com todo mundo. E me segue também lá nas minhas redes sociais, que é no Facebook e no Instagram. E eu estou deixando também o link do canal da Lorena logo aqui embaixo na descrição do vídeo. Depois vocês dão uma passadinha lá, tá? Beijo, fiquem todos com Deus e até o próximo!